Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar? Olha pro lado, olha pro outro, ciência na rua fazendo o mundo girar, olha pra cima. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nara Lacerda e bem-vindos ao quarto vídeo do Espetáculos com Ciência. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de filmes e debates, cinema e ciência. Trata-se de uma iniciativa da Academia Brasileira de Ciências em parceria com o Instituto Moreira Salles pra comemorar o centenário dessa Sociedade Científica Honorífica. Eu acho muito legal porque além de ter filmes sobre ciência, que já é muito legal, também tem conversas com importantes cientistas brasileiros e estrangeiros, como o matemático Arthur Ávila, o professor pesquisador francês Etienne Guise. Como é que fala? O professor pesquisador francês Etienne Guise. E também a geneticista Mariana Zades, que a gente comentou no vídeo passado. É. Vamos começar de novo essa parte. Esse evento vai acontecer do dia 21 de abril até o dia 8 de maio. Lá no cinema do Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Então se você gostar disso, é uma ótima dica pra você passar aí o final de semana, essas coisas, porque tem uma programação bem legal. Mas antes, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de filmes, livros, peças, espetáculos, museus, pra gente falar aqui no Espetáculos com Ciência, pra ficar mais fácil de achar um tema. É isso, espero que tenham gostado e tchau. Eu me encontrei na rua, ciência na rua, no ar.